Com a fotografia, tento transmitir de forma mais genuína o que sinto quando estou nesses lugares. Sou uma buscadora de natureza e tento retratá-la como protagonista. Eu sou apenas uma coadjuvante compondo essas paisagens. Muitas vezes, não sei o que vou encontrar pelo caminho e foi assim em terra ronca, no interior do Goiás. Esse que é considerado um dos maiores complexos de caverna da América do Sul, um dos destinos mais surpreendentes que já conheci. Os salões das cavernas são gigantescos, algo que não é possível descrever e nem registrar por imagens, só estando ali. Lá embaixo, formações de bilhões de anos guardam as memórias antigas da terra. A água é quem dá vida e esculpe as rochas. Na escuridão, ora escuta-se o rio que atravessa a caverna, ora o silêncio absoluto. O lugar nos convida a silenciar e apenas sentir. Sem pressa, caminhamos por esse solo sagrado ancestral, magnífico, exuberante, ao mesmo tempo, tão frágil. Minha pele arrepia, o coração palpita em êxtase, completamente tomada por uma emoção que não cabe em mim. Me senti estranhamente abraçada e acolhida por um lugar que nunca imaginei existir, mas de alguma forma me fazia lembrar. Há algo lindo sobre fotografar viagens, algo sempre escapa. Guardo na memória o que vi e tento, através de recortes e magéticos, contar as histórias e os sentimentos que vivi. E assim vou descobrindo o Brasil que poucos conhecem. E assim vou descobrindo o Brasil.